É isso. Bora. Bora. Nem aqueci, né? Fiquei o tempo todo. Bora. Fiquei o tempo todo. Bora, bora, bora. Ó, então eu, noizão, o hasticeira aí, ó. O hasticeira, noizão, o Rontinha e o Snow Lobby level 21, velho. Tem um com o direito, vale. Nossa, cara. Nossa, cara. Abre a janela aí, Snowzinho. É a briga. Nossa. Ué, dá pra... Solta refletir no monitor, viu? Esse pause aí, já sei, viu? Você viu essa cena? Já vi. Famosa. Deixa eu alinhar isso aqui. Vambora. Ah, abre essa poça, cara. Vai ser um CSzinho, a gente tem jogada aí, né? Não tem aquecido, não tem nada, mas tem jogada, é um CSzinho, tentar jogar um CSzinho menos meme aí, né? O AMG, o Manolo, o Carlos, eu não vou jogar sem as utilitárias hoje, saca? Porque ontem ali eu já dei aula de como não jogar, quer dizer, de como jogar, né? Olha a falha aí, né? De como não jogar as utilitárias fora, que é o negócio ainda não comprando. Bora. Bora, 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 bora. Eu vou no fundo aqui. Vou pegar a barriga. Escada. Bora, bora, Snowzinho. Bora, bora. Bora, bora, bora nessa B aí, então, hein? Não, vou te tirar, vai, bom. Tá, tu vai direto? Vou. Vou também. Tem um fundo, tomar o HS. Ciculando. Liga, ligação, ligação em bomba antigo, guys. Em bomba antigo. Passei fundo, calma. Passei verde. Tá, tinha um fundo com o HS. Um fundo, fundo. C4, tem em cima ou tá embaixo? Tá lá ainda, tá lá ainda. Lá atrás, o fundo. C4, tá em cima? Lá do bomba, diagonal. Diagonal ainda. Diagonal do bomba. Fundo ainda. Tá em cima, tá comigo, C4. Foi bom antigo, bom antigo, acho. Antigo, antigo ainda, antigo ainda. Tem um antigo miado, tá? Antigo, antigo, antigo. Vou plantar a B, tá? Tá. Ele acabou de dar a B, capa. Dois antigos. Dois antigos e um liga. Da liga foi aí já. Foi não, tá aqui. Tem dois com o HS. Ah. Dois liga, foram pra B. Tá plantada no meio do bomba, tá? Tem dois com essa liga aqui. Beleza. Tá miado, último, viu? CT, último. Atrás do Gogo, Gal. Beleza, hein? Jogamos velha, Gal. Jogamos só mais, Gal. O fino, fino, Rondinho. É isso, cara. É isso. Aquela garantia, né? Tá vendo? Sim. Aí. Banga meio aí, você ir lá pra geladeira? É o bango. Beleza. É o bango longo. Alguém banga curta? É você, às vezes, é você não morrer, tá ligado, velho? Seu enclar. Tá vendo a mira aqui com o Ronda aqui, velho. Parece que não, tá ligado? Parece que não. Baguei a primeira. Baguei longa. Baguei a segunda cutinha. Liga o scout. Ligue fundo, ligue fundo. Minha, 2,90. Morreu. Fundo de scout, velho. Liga, acho. Fundo, fundo, fundo. Você vai estar no 5. Você vai estar no lixo. Liga, minha, minha. Liga, minha. Liga, minha. Ela não está meando. Não está de scout. Tocou 20. Ó, vem aqui. Ah, é, escada, escada. Rushou a escada. Morreu. Tem liga, velho. Liga o scout, liga o scout. Corta o link, eu acho. Cheezo, não é? Beleza, que beleza, que beleza. O tempo de 40 já fez diferença, hein? Dá pra sentir? Deu. Aí, ó. Beleza. Tem drop aqui. Jogou muito. Mano, acho que eu vou descer embaixo. Se deixar, até dropa, né? Aí, ó. Você vai fazer, eu acho. Acho que eu vou descer embaixo na fúria, mano, pra evitar o respawn, velho. Na fúria, eu gostei. Gostou? Eu vou fune, eu vou fune, então. Ah, smoke na mão ali não dá muita coisa, não, cara. Porque o cara está de, sei lá, viu? É do Costa, zé. Tocou, acho. É, então faz, está de arma, esboca na mão, tá ligado? Eu precisava dar esboca, né? Não vi nada, não vi nada. Liga. Estou entrando no fundo, guys. Meu Deus, não quero ver, estou aqui no A, velho. Mano, é... Foi para ele não, é... É, rampa, rampa. Ah, dois olhos, dois olhos. Peguei a mega rampa. Dois olhos do olhos. Estão gravando o mapa aqui, calma aí. Atrás do olho, toma o HS. Mega rampa, eu estou olhando, tá? Atrás do olho, miado. Peguei. Peguei a rampa. Peguei a rampa, amor. Morreu, pago. É, subiu baixo, subiu baixo. Beleza. Beleza. Meu Deus, pareceu um spin e sprint aqui, girando, velho. Mano, eu acho que ele bandido está de Zeus aqui, viu, gente? Ah, você tem um ponto, Honda. Confirmado, está de Zeus, viu? Salvou a cara, né? Salvou, salvou. Vambora, velho. Confirmadíssimo, viu? Confirmado ou não, velho? Ah, provavelmente, velho. Essa K aqui, ela é... E 3 de terra já considera vitória. Eu não sei vocês. Pois é, pois é. Essa K aqui, ela já jogou o meijo dessa K. É aquela K que o parceirato emprestei para ele jogar o primeiro meijo que ele foi lá da Fúria, velho. Isso é bombeiro, velho. Sacar aqui, velho. Fockei 5. Que fique, o que, cara? Algo em fundo. O bombeiro é nosso. Na esquerda, ele está. Tá, tá. Vamos para direita, Diop. Nossa senhora. Em cima do bomb, em cima do bomb. Em meio do bomb. Fundo Diop, fundo Diop. Boa ronda. Marotei, marotei. Só para se quiser, mano. Eu pego o fundo daqui 3 segundos. Vou botar no Liga, tá? Aham. Vou jogar com o Gal lá. Morri do fundo Diop. Ah, ele repicou o fundo, é. Ah, você quase ficou lá na Liga, TR. Ele viu essa C4? Ah, eu acho que não. Muito difícil. Mas, sempre tem aquele 1%. Já vi ganhar piores, viu, Gal? Que bala, velho. Ah, destruí. O outro estava colado, cara. Não, estou tranquilo. Aí, foi recordar, tá bom. Mas eu quero mais, né? 4, só 4, né? Eu drogo uma Galil. Algo quer? Ó, eu aceito. Pode pegar, pode pegar. Fazer o igual coletinho aqui. Jogar mais de boa, jogar mais de boa. Ah, isso a gente fez, né, cara? Tá, tem um alto fundo lá, tá? Mano, o B tá de boa, se pá, viu? Aham. Barulhar no meio aí pra nós. Isso é. Ó, dominar o bombeiro, não é? Bombeiro, ele rushou, meu Deus. Ele rushou, full. Pus-maca abaixo aqui, é pro Vigão. Ah, ele tá no carretel, eu acho, tá? Fechou. Voltou, voltou o bombeiro. Peguei o do óleo. Gente. É, ligação e eu acho que tem o carretel. Carretel, mano, menos 60. Aproximar no baixo, vai rushar baixo, se pá, viu? Tá, já vou pegar ele. A sua nós fizemos, né? Exatamente. Toma. Mano, os cara tá fazendo uma flash, que é uma flash, uma flash de cima do Pava, provavelmente de cima ali, velho. Não sei. Essa flash que eu tô tomando é uma flash do CT, cara. Valeu. 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 É, aqui acabou o dinheiro, velho. Mas é uma meia, né? O cara da B, ele tá chamando o backup muito rápido. Tipo, passei agora, tinha um cara já no paredão e outro na liga. Cara, eu vou descer o B bem rápido. É, tinha uns três ganando. É, eu vou descer o B bem rápido, velho. Tá, vai, vai. Tá, vai, vai. Eu tô ac4, meia aí, que talvez planta, eu tô indo o B também. Beleza. B não, vou bombeiro, vou bombeiro na real. Bombeiro, ele tá caindo, o recorde caindo lá. Tá lá. Abriu, abriu, abriu. É, confirmado. Tá lá no bombeiro. É, respondem. Abriu, abriu, abriu. Cara, na rampa de baixo, tá bem. Cima dos cinco, Rodia. Vamos embora. É, ac3d51. Valeu. Bora. Eu vou passar a liga super rápido, se quiser, bombeiro. Posso fichar fundo. Eu bango, eu bango liga pra você. Não vai, vou atropelar a liga aqui. Passar pra geladeira direto. Vou bangar longa, tá? Vou pegar esse cara da geladeira, tá. Banguei uma longa. Banguei outra longa. Geladeira passou. Tive passando. Bombeiro é nosso. Matei vazio. A W pro fundo, tá? Tomei da W. Tomei do bome. Diagonal do bome. Nossa, tô muito morto, velho. Diagonal morto. Liga ali, liga ali. Vai ser liga. É uma C4. Atrae do bome 1, atrae do bome 1. Tem um fundo, tá? Liga C4. Mocara o B baixo. Tem um B baixo. Liga. Tem um fundo ainda. Bombe antigo. Fundo. Peguei um paredão. Dá mira fundo. Fundo, fundo, fundo. Fundo, abre o fundo. Ele não jogou, ele não jogou. Eu vou botar as costas dele, não é? Tem um bom antigo. Ah, eu vou ficar no... Liga, fomei, liga sozinho. Fomei, liga sozinho. Liga, liga, bomba, bomba. Fizão. Ai, valeu. Ele tá rolando. Faltou aquecer ainda, né? Mas daqui a pouco aquece, velho. Daqui a pouco aquece. Um salto pro William, um salto pro Noleto, o Palazeira, o Kamikazeira. Uma meia compra? Pode ser. Eu vou atropear esse cara no fundo agora. Vou fazer uma opção, tá? Ele vai continuar a fundo, esse cara. Vou smocar a direita. Não, tem bombeiro de novo, já. Tem um verde. Tá lá na esquerda, W. Bate o 3-fano. Dois alps, dois alps. Um alps fora, acho. Dois alps do fundo, hein? Dois alps do fundo. Eu tô vazado, velho. Tentar entrar e saber. Tá colado no alps do fundo. Dois alps do fundo. O coxinha e o arp. E o MDG tá de alp também no forest. Fica no fade aqui. Tava de alp. Vai ter liga de alp. Vai ter liga de alp. Liga de alp, plantei. Tô indo cima, tá? Tentar pegar uma kill. Vou seu costa, costa, costa. Valeu, snowzinho. Tá com a mira, hein? Valeu, valeu. Ele chegou o próprio amigo, velho. Vou smocar o 5 aqui. Alguém consegue smocar o fundo? Vou tentar passar por um verde aqui. Pode mocar, não. Pode mocar. É, eu quero o assist. Quero, quero, quero o assist. No primeiro pulo, tá? Ah, avançou. Vai ter um liga. Acho que você matei. Ah, ele não tem. Matei. Mais um, mais um não. Ah, tô cravado. Tem um fundo bomb, tá? Smocou, smocou. Tem mais um fundo, galerinha. Vou fazer uma guerra lá. Liga, liga, liga. Tô com 10 aqui já. Pois é, acho que eu matei, acho que eu matei. Tá, vou parar, hein? Eu consigo morrer da infância pra vocês, não. Vai, 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 vai. Ó, vou mirar bomba antigo, tá? Bomba antiga mesmo. Tem mais um, tem um bombe antigo. Depois vou caí. Já tá mirando, tá mirando fundo já. Então liga, liga. Travado a liga, já. Travado o bombe. Caramba, o cara já chegou. Mas não ficou muito ruim fundo, galera. Pera aí. Nossa, eu meia, fui sério de que... Certeza que ia ter um cara ali. Eu smockei de outro fundo, hein? Tem uma liga ainda, uma liga ainda. Ele vai comer minha smoke, eu acho, né? É. Tem mole, tá? Uhum. Tem mole que você abrir o antigo, se quiser. Pera aí, pera aí. Abra antigo aí, paguei. Não vejo. Vou pegar C4. Vou botar, olha. Tá, tem um fundo. É alper também, é alper também. Era o liga, então, de alper. Sim, sim. Carvalho do fundo. Não vejo nada liga. Vou abrir antigo, tá? Não, é isso. Nada antigo. Vou ter rotado pelo bombeiro aí. Bombeiro, menos 50. Menos 50. Ele não saiu, ele tá parado. Tá meia paredão, comendo paredão. Comendo paredão, já, né? Boa noite, velho. Boa noite, velho. Nossa, tem menos 90 nele, velho. Vamos embora. Boa, 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 boa. Bora, bora, bora. Até resina a trem é duro, né, velho? É duro demais. Demais. Eu dropei, dropei, dropei. Alguém pode desmocar 5? Alguém sabe desmocar verde? Eu desmoco 5. Eu faço 5 aqui, velho. Eu baguei, eu vou sair para a geladeira, tá? Tá, vou desmocar 5, desmocar verde e baguei 2 longas. Vai ser bem atrasado, vai ser no que consegue. Eu vou fundo segurar a tentativa, cara. Vou baguei as longas agora, que não sai com você. Baguei uma em cima, baguei outra em cima. 1B, 1B, 1B. 1B, 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 1B. Up for na smoke. Tá atrás da smoke ainda. Smoke do verde. Tem 2B, tá? Tinha mais um. Ah, na smoke. F. Nd. Eu desceguei a smoke ou só piscou? Ah, só piscou, só piscou. Demais é smoke verde mesmo. É, foi meio lento. Foi muito rápido. Mano, dá pra nó 5 sair meio aqui, eles tão jogando com 25 alp lá, viu? Bora, bora, bora. Eu desmoco o verde. Direto? Direto. Eu vou desmocar o 5 aqui, tá? Desmokei o 5. Para lá, Snow. Bangei uma longa. Bangei uma longa. Não, 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 não. Nossa senhora, que banguara que eu to ali. É. Agora é. Agora é. Mandinha, banda do 5. O fundo tá preso, desmokei ele. Bangei, acabou. Bangei em cima de você, tá? Bangei. Bangei agora. Tá. Fue. Funga, Fug,illaude. Meio bom, meio bom. Antigo,hhh, tu me como sozinho. Meio do bom, mole. Meio do bom, mole Mexico. Meio do bom, moleuse. Não Antigo, Extremando. Liga fundo. Ligue fundo. Ta de up também. Nossa senhora, eu vou responder. desde 1idosogene . Duro hein. Duro. Isso camisão parasinho e siga. Eles nessa merda com ele. Em Telea, eu数is,ou no pulso. são vários rounds de 2B. Que que cê acha de o XAB nesse round? Bom ou ruim? Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Poxa, alguém fica vindo pra fazer bomba aí, segurar aos poucos, cara. Moquei 5. Moquei 5. Moquei 5. Puxa! Ah, beleza. Aí, aí tá atirando. Moquei, mano, nem olhei em cima, tá? Paguei a liga, acertei, paguei a liga. Cima de AWP, cima de AWP. Cima ainda, guys. Nossa, o cara abriu. Ai, meu liga. Vou matar o cima. Tá aí ainda. Nossa, que bala, velho. Olha, onde cê que eu olho? Vai lá mesmo, lá. Ai. Valeu. Nossa, Snowzinho. Fui ali atrás de tu, mirando o outro lado. O cara enfuleirou no rosto. Ele comeu a molly liga? Comeu, comeu, comeu. Meio, né? Meiozinha. Tá a escada aí, eu acho. Tá suave, tá suave, relaxa. Tenta pegar o cara passando, velho. Beleza. Vou pegar um bobeiro rápido aqui. Vamos colocar um acima. Esse aqui é esse, velho. Passou um, passou um rápido e outro tá ligado. Liga, liga, liga. Tá cego, tá muito cego, muito. AWP, pra direita, atrás do verde. Uhum. Vou comer aqui, fiz barulho. Tá avançado. Tá bom, vamos fazer cinco, seis aí que já tá maravilhoso. Bora, bora, bora. Mais umzinho aí. Vamos comer todo mundo pra geladeira aí, pra gente não tomar mole e alguém apaga. Smokas verdes não. Smokas correndo aqui então. Bora, bora. Tem que apagar seu pé, tá é nóis? Sim, sim. Smoké verde. Tá passando dois, tá? Peguei uma meio. Aí não fizeram nada. Passou geladeira, geladeira. Peguei outra meio. Bombe liga, bombe liga. Molei uma liga. Tem um bombe ainda, tá? Liga tudo, pessoal. Vão OK, liga. Forrest, faze, faze, faze. Matou o Forrest? Matou, matou, matou. Ai, braco. Comeu o Forrest. Não, ele tá de brincadeira. Combeu a Forrest, bombe. 2, 2, 1, 2. Valeu. Tá porra! 95, cara. 95... Meu amigo. Um só pro Mythos, um só, viu? Eu tô jogando fogo, eu tô jogando fogo Eu tô jogando fogo Eu tô jogando fogo Eu tô jogando fogo Dois bombinhas de teca Alô Vou entrar aqui, B, tá? Tá, me smockaram ou escada? Em cima do meio Foi pro do Kogu lá atrás Vou smockar baixo Já tá up debaixo, cravado já 2B, 2B, um up fundo e provavelmente um liga né Não tinha ninguém em Scott, tinha me smockaram Fundo e bomb, fundo e bomb E vai tá teco teco liga Liga de perto É ruim não fazer esse pistol aí, tá suando Terra é muito duro véi É, vou fazer 12 rounds em seguida aí Vou forandinho aqui Vou jogar pra ali Eu não escutei o que você fala Não, não, só tu faz, você que sabe Vai lá, vai lá Tá pro verde aqui Saiu dois meios, mais um meio Passou pra escada, escada tem Bombeiro, bombeiro, tomei de lado Bombeiro saiu e tem de ladeira Bombeiro 1 Geladeira 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 e bombeiro, finei tudo Não, no bombeiro ainda Esse 4 tá na frente do 5 Calma, calma, 2x1 eu to com pouca vida Acho que ele vai aparecer no verde aqui Beleza, beleza Beleza Jogamos o fino Nada, é que dropou aqui véi Bora, bora, bora Momentos de tensão rapaz Pô, vou atacar na liga e subir no Não, e vou ficar verde ali Vou subir céu então É de scout adoidado agora Sim É, vai ser eagle scout É, vai ser eagle scout Fire in the hole Broca Broca Morreu Liga agora Dois liga Dois, 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 dois Pode ter bombeiro, tá? Não, eu acho que é mais dois ainda Liga Fundo, 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 comeu Morreu Bois não Mais um, mais um 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 Eu tenho uma Tropei Tropei Pô, acho que dá pra dar uma reforçada Ah, não é rude Pode ser Eu começo com ele aqui Boa Né Cara, tamo meito aqui véi De eagle seco assim De eagle seco assim Depois eu vou Banguei uma liga Banguei a rápida Tô cego Passou 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 Grande escada Marrom Marrom Você matou? Passou, sanduíche Sanduíche Maté, maté um Smokei bombeiro Liga C4 Liga, dois liga, dois liga Curado, fundo Tá, não sai league nem escada Mais um liga Mais um liga Mais um liga Último liga, Gal Boa Gal, Gal, vou te dropar essa arma aqui Vou puxar uma AWP, tá? Galera, desculpa se tiver saindo barulho de cachorro, tá? Tá suado Não, dá mais experiência Vale, vou embora Colocar Não, não sai o meio Ok bombeiro Pézinho liga de AWP Perderam, só na verdade Tem vai aqui tem vai Tem vai, tem mãe Passou direita Descendo rampa, rampa de baixo Mais um baixo C4, C4 C4, entrou Passou Passou com C4 Vou cravar um pontão, pontão Contão Sima é meu Mais uma que abaixo, uma que abaixo Dois, dois, é uma trans, cima um Pega Pava um e bomb, pava e bomb Um cima, um cima e cima é meu, tá? Tem mais um baixo já Cima, cima é dele Sima um, cima é meu agora Defusei Mais um, mais um Um tiro só Nem gastei os 10 da alfa Boa rapaziada Nossa Mais casinha é T Dropei uma casinha pro Gal Não, calpizinho aqui Faz nada, vou picar B em cima aqui viu Gal Vai lá, vai lá Vou dominar bombeiro então, tá? Tá Mola pra ele lá? Eu vou molotov Beleza É armado deles Nada meio rápido Isaac zona, liga Tem bug fundo também Pois não, tô mirando baixo pra você, não calma em baixo, tá? Pode ter fundo Tem um aí com vocês, no rampa de baixo Ah, tem mais um Cara, não vejo nada da liga, velho Tô cravado sim Matei um fundo Em cima da escada Tá, em cima da escada Tem um B, tava B, tava B Tô com legal na escada Demorou Aqui, 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 tá comigo Beleza, hein? Que beleza, hein? Chegamos Nossa, a terra foi dura, então ele vai ser duríssimo Relaxa, tô de volta Eu consigo pescar B em cima se quiser, hein mano A terra é dura se eu nem escovar A pescadinha B em cima se quiser aqui, hein Pode ir, não tem OP lá não Vou lá, vou lá então Ah, tem Eagle, né? Isso é o duro Eu vou passar as liga, só uma de épica liga Cuidado fundo, guys Eu vou tentar dominar escada então também Vai lá, vamos lá, liga aqui Vou cuidar fundo dessa então É B, 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 B B, guys, B, guys Vamos embora Vou fazer o pick que você fez agora, tá foda Aham Pode ir pra Que susto, velho, o cara ele comeu tudo Até depois se quiser picar fundo Pode ser, tá chegando Moro, uma ganha na direita Fechou Smoke 5 Eeeh Nada, liga pra direita Matei Um liga pra esquerda agora Era Ezequiel, ele tava com escudo não Saiu liga, que tela, sai o liga Matei Olaf não passa, relaxa Liga voltou Passou pra esquerda, passou pra esquerda da liga Passou pra esquerda, passou pra esquerda da liga Renava bombeiro Fundo, fundo, jab, comendo Faca na mão Pagou Liga ali, liga a terra, liga a terra Caralho, o Noe tá cheatando Passou, o Lof, o Lof Passou, passou Passou, calma Vai ficar cheatando aqui, cara Ué, não falta pra ninguém não, cara Boa, Noe, Zão, boa Tamo indo, tamo indo, tamo indo É, devagarzinho Dropa 1.4 Gal, por favor Nossa Beleza, obrigado Silenciado, né É, essa aqui é pra quem tem aquela mirona, né É, então Vou bangar a liga Vou molar Banguei Modei Pode ter saído, pode ter saído Toma de cego Não saiu, não saiu Passou um liga, morreu Mano, eu vou girar com o Gal, mano Meu Deus do céu, caí, velho Fundo Liga a minha, guys Eu olho, olho igual Bombeira, Mel Cima, Mel Tô no, ó Casa Branca, indo pra B Juntando Mentira, tamo juntando pro fundo Parado pro TR aqui, ó Fundo, tem mais, tem mais Mas eu liga Boa Peguei B Eita, moleque Tá Ele caiu que nem uma fruta, foda Cima, Mel, não jogou cima É, vai tá liga TR, diga, aqui B Tá liga TR, vindo pra... Nossa, mas ele fez uma pangue escada aqui que nem caiu dentro da escada Caralho Buguei pra bola Boa, boa Boa Viramos, viramos Que a skin tá bonita, hein, Gal Fala pra você Que isso, tá, né Essa daí eu guardo com carinho, velho Eu vou cima um pouquinho aqui, tá? Tá Tem up lá, não vou dar cara não Vou ficar só escondidinho Vou escada, então Ou esse, você vai escada E eu vou, bangar, liga aqui e vou pro Ferali Pro 5, ó Molei buraco Tá Em cima tem, dá B Existe um monte que tenha passado, tá? Eu tenho base Ó, casa, casa, casa Casa tem Tem Alp lá Vou... Ajudar B de Alp aqui Peguei o Alp Mais um rondinha, mais um Nada B? Mais um ronda, mais um Ai, tá lá Miado, menos 50 Voltei pra escada, voltei pra cima da escada Ai, meu Deus Eu tô aqui Eu vou em cima da escada Eu vou em cima Ele não vai ficar Ah Não cai Não caiu, tá em cima ainda Nossa Qual fez uma uma escada pra você, eu acho Muita demo, hein, Gal É, então Tá morto esse Uma coisa dela matando os mortos aí, eu acho É, então Ele pode botar ligue fundo É, então Ligação TR Comeu Subiu azul, acho Acho que subiu azul Eu vou descer escada Tá no ar, tá no ar Beleza, hein Dei 4 hits nele, 81, mano Quebrou aqui, véi Ah, noe, vai bugar o dinheiro aí, né Não vai, né Dá uma up noe, vou ficar em cima aqui de novo Valeu, valeu Vou dominar a escada de novo, hein Vai lá, vai lá Você vai molar ou bangar, Gal? Vou molar, tá lá Beleza Beleza Cuidado rapidão meio desse cara aí, mano Faz tempo não, né Não, nada, meio Liga, passou o Olof, morreu Escada Nada ali de Brasil Mais um Liga Ai, comeu, comeu, comeu Morreu, mais um Liga Eu acho mais um Liga Eu acho mais um, acho mais um É Tô mirando no Olof Quase certeza que ele tá pra ligar o Olof Molei Olof Tá, molei certinho Liga, 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 liga Ficou certo Quem? Quem fez isso? Que isso? De cima? Que beleza, hein Caralho, eu rodei uma pranchada no cara lá de cima, velho Mano, não fiz de acertar um, acertei dois Caralho É Dropei, dropei Ó, não querendo ficar, mas a gente não perdeu nenhum, hein Ah, porque, meu Deus Faltou um jefe numar pra mim É, ninguém Matem TR Alp Liga Alp Liga Alp Liga morto Beleza Mas um, mas um, ah não Era ele É 1 de vida, 1 de vida é Liga Ele tomou tiro de Alp, tomou tiro de Colt Não vi o que ele foi Debaixo, morto, liga agora, né É, 10 de vida, tomou gasto de Colt 100% Tá com 10 de vida, então Mas e ele? Tá com 10 Nossa senhora, toma saco aí Não, só se estiver escondido Vou teber Melhor só se ele desce a escada Liga a minha Liga, caralho, ele tava olhando o chat Liga, 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 liga Beleza, hein Nossa, olhei o chat e ele apareceu E eles tavam achando que o TR ia ser fácil, né E tava olhando o chat, dando risadinha Ah, não fez 4 rounds que eu falei E aí é uma snow Aceito O que você quer? Qualquer coisa Essas horas estão falando lá O TR é duro, né, galera O TR é duro, né Ou tampar da vida, né Tem que banir esse mapa, né Tem que banir A sua familiar começou lá, galera Nada sai ao meio Tem B, tá Em cima da escada, na verdade Peguei um Tem mais aqui Vou smocar pra você avançar, Gal Calma Tem smoke, não é? Vai te beitar, tá, smoke Vai te beitar Eu vou molar, calma Tem mais um aqui Voltei Mirei embaixo Liga e bombeiro é meu Tem mais dois, dois, dois baixos Passou pra ter smoke, morreu? Nossa, passou dois Passou o bombe, não morreu Molto vai ele Pode ser em cima Só se cai Caiu em cima já Deve ter mais um Atrás do papa aí Airtel morreu Bomb 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 Beleza, dois, dois, um Embaixo, baixo Beleza Beleza Envendo o GCT, tá Que isso GG É, trem é dura, cara Ainda bem que eles começaram a DCT, né Senão nem ia ter jogo Boa, boa Não perdemos nenhum, DCT Mais um dia Vamos, vamos, vamos Foi nada, vou ter que sair aqui Vou ajudar minha mãe ali Não, beleza Foi uma causa nobre Obrigado pelo convite Tamo junto, filho Tamo junto, Gal Valeu, valeu Valeu, valeu Tamo junto Olha, né Olha, meu amigo